Oi pessoal, eu sou o Felipe Matos, eu sou o Head de Produto aqui na Inloca. Antes de tudo, eu sou um empreendedor e um apaixonado por empreendedorismo e startups na área de tecnologia. Eu comecei a empreender com 14 anos, fiz depois o primeiro aplicativo móvel da América Latina, os 16, fundei uma das primeiras aceleradoras de negócios em tecnologia no Brasil, o Instituto de Inovação, participei de fundos de investimento, fui diretor do programa Startup Brasil no governo federal e fundei também a Startup Farm, que foi uma das primeiras aceleradoras para startups digitais no Brasil. Hoje eu estou aqui na Inloco, que é uma startup já scale-up, um pouco mais grandinha em tecnologia, trabalhando para expandir uma empresa de alto crescimento na área de tecnologia de localização e mídia para fora do Brasil, especialmente, que é o nosso próximo passo. A minha história com a Fundação Estudar começou em 2014, quando eu fiz parte da rede, e até hoje tem sido muito bom poder falar com outros líderes, que são pessoas incríveis, que têm um propósito, eu acho, em comum de melhorar o Brasil, de fazer a diferença, de trazer inspiração, de trazer histórias inspiradoras, inspirar mais pessoas a fazerem a diferença no Brasil. Eu tenho participado de vários eventos da Fundação e também de algumas redes, principalmente nas áreas de empreendedorismo, e isso tem me ajudado bastante a me conectar mais com esse ecossistema, e também potencializar a minha contribuição para essa diferença que a gente quer fazer no Brasil. Eu acredito que o empreendedorismo é a principal ferramenta de transformação que a gente tem, especialmente num país como o Brasil. A gente não pode esperar que essa transformação vá vir através do governo, ou mesmo através das empresas já estabelecidas, e eu acho que o empreendedorismo também empodera. Ele, através do empreendedorismo, você passa a ser o dono do seu destino, e passa a levar o impacto do seu trabalho, da sua visão de mundo para o mundo. Então, sabe aquela história, se você quer uma transformação no mundo, comece com você, seja essa transformação. O empreendedorismo, ele é uma ferramenta muito poderosa para isso. E no Brasil, a gente está passando por uma mudança no perfil do empreendedorismo, por um perfil de empreendedorismo com mais impacto. O empreendedorismo de impacto, ele tem crescido, e por empreendedorismo de impacto, eu falo daquele empreendedorismo que mais do que uma pessoa que abriu uma lojinha, ou está vendendo, enfim, esse empreendedorismo de sobrevivência, por necessidade, que a gente tem muito no Brasil, com mais qualificação, ele passa para um empreendedorismo de oportunidade. E um dos principais elementos dessa transformação é o elemento da tecnologia. Então, com tecnologia, você consegue empreender e gerar um impacto muito maior. E a gente tem visto cada vez mais o resultado desse empreendedorismo nas startups brasileiras, que começaram, há bastante tempo, começaram a crescer mais no país, principalmente de 2011 para cá, e que hoje já são algumas delas unicórnios, com um potencial de transformação bastante grande, e resultados de transformação na sociedade bastante grandes. Não só para o negócio que elas fazem, para a riqueza que elas geram, mas para o efeito que elas têm no ecossistema como um todo. Então, quando a gente imagina uma 99, por exemplo, ela está gerando renda para milhares de motoristas autônomos no Brasil, que é algo que tem um impacto muito poderoso para a nossa sociedade. E acho que quando a gente olha para esse impacto mais amplo das startups, na geração de inovação, na transformação da sociedade, no aumento de eficiência que elas geram, porque a gente vive num país extremamente ineficiente, em termos de produtividade, logística, de produção, com muito problema para ser resolvido, empreendedorismo é uma forma de resolver esses problemas, e a tecnologia ajuda a acelerar esse processo. O ecossistema de empreendedorismo no Brasil tem evoluído muito nos últimos anos, especialmente de 2011 para cá. A gente tem cada vez mais casos de sucesso, acho que eles são o exemplo e o reflexo dessa evolução, e eu divido o que a gente precisa ter para o macrosistema de sucesso em alguns elementos. Então, tem um elemento de capital, onde a gente cresceu muito nos últimos anos, a gente nunca teve tanto venture capital no Brasil, investimento disponível, passou de um bilhão de dólares no ano passado, em 2018, e deve aumentar pelo menos 50% nesse ano de 2019. A gente precisa de talento, e nesse caso, a gente tem um pool de talentos interessante já no Brasil, tem muita gente talentosa aqui, mas a gente está batendo já no limite do crescimento. As principais empresas de tecnologia no país hoje já sofrem como um gargalo encontrar profissionais qualificados, o que é um contrassenso se a gente falar de um país que tem uma taxa grande de desemprego, que é o Brasil hoje. Então, um dos desafios para a gente crescer nesse ecossistema é conseguir qualificar mais pessoas, e aí é um desafio de educação. Um outro lado desse desafio tem a ver com o ambiente regulatório. A gente tem hoje no Brasil um dos ambientes regulatórios mais inóspitos para se empreender de maneira geral. A carga tributária é muito alta, você tem muita insegurança jurídica, especialmente para as startups na parte de investimento e de venture capital. Os investidores anjos, eles acabam correndo riscos altíssimos ao investir em um empreendedor que se quebrar ou tiver um problema na empresa. Isso pode trazer liabilities, responsabilizar esse investidor anjo, por exemplo, é um problema grave. Então, a gente precisa evoluir ainda muito na parte do ambiente regulatório para ter um ambiente mais propício para o empreendedor. Além disso, acho que a gente está caminhando ainda para ter um ambiente mais diverso. Eu acho que diversidade é um dos componentes que fazem um ambiente de empreendedorismo, de inovação, funcionar e trazer esses elementos de inovação. E nesse ponto, além de a gente ter pouco estudo sobre o assunto, então não dá para falar ainda muito, a gente consegue ver um pouco sobre diversidade de gênero, é um universo ainda muito masculino, mas tem caminhado bastante, especialmente nos últimos três anos, quando essa discussão ganhou mais força no Brasil e no mundo todo. E acho que a gente precisa fazer esforços para trazer uma comunidade de tecnologia mais diversa, não só do ponto de vista de gênero, mas de orientação sexual, de raça, de origem social. Isso cria um caldo muito mais favorável para a geração de inovação. E é um dos pontos do ecossistema que eu acho que são bastante importantes. Eu diria que esses são três elementos onde a gente precisa caminhar ainda. O lado bom é que a gente andou bastante em relação à capital, que já foi um problema lá atrás e ainda não é. Um outro desafio que a gente tem é de descentralização. Então, muito do conhecimento do Top Capital e do talento que a gente tem disponível está concentrado em grandes centros, especialmente em São Paulo. E quando a gente viaja para outros ecossistemas locais no Brasil, a gente tem talento, mas muitos elementos ainda não estão lá. Então, a gente precisa ainda fazer esforços para descentralizar e levar mais conhecimento do capital e oportunidades para outras regiões. E aí E aí Obrigado.